Eu vou recriar o meu personagem do Minecraft no Roblox Essa daqui é a minha skin do Roblox E ela é bem feia Mas agora eu vou vir aqui em loja E vou começar a alterar ela A primeira coisa que eu vou pesquisar vai ser verde Porque eu preciso encontrar um capuz E eu já até encontrei um Olha só como ele ficou Agora eu preciso fazer a parte da camiseta da minha skin Ah, esse daqui foi o mais próximo que eu consegui Agora eu só preciso encontrar o sapato certo E o meu sapato no jogo, ele é branco e verde Então eu preciso vir aqui e procurar ele Olha, eu achei um Deixa eu ativar ele e... Nossa, olha como ficou no meu personagem Hum, mas peraí Ainda tá faltando uma última coisa na minha skin A cara dele tá muito normal Mas se eu vier aqui e ativar esse... Haha, olha isso Agora o meu olho tá muito engraçado Mas e aí? Você acha que essa skin ficou parecida com a do Minecraft? Comenta aí